Bem-vindos a mais um vídeo de Obscure. E vamos continuando aqui de onde nós paramos. Eu encontrei onde a gente tem que prosseguir. Não tava escondido. Eu que não vi mesmo. Descer aqui nessas escadas. E algumas coisinhas até um certo ponto do jogo não vai ser novidade pra mim. Porque eu já joguei essa parte aqui. Só que aí eu perdi a gravação. Então, triste. Choremos. Tá, peguei isso daqui. Tem outra ali que eu sei. Deixa eu ver. Você tá com 15. É, é compartilhada. Pega você. Até pra semi-automática. Hum, útil até. Tem um banco aqui. Esse banco tá inutilizável. Por que será, né? Tá, algo que eu quero fazer é pegar essa daqui. Quero remover. E agora eu vou deixar essa daqui pra colocar nessa daqui. Perfeito. Uma luz um pouquinho potente. Vai ajudar. Tá, tá recarregada. Vou deixar essa daqui em mãos. Você vai usar isso daqui. Talvez ele nem use. Mas a gente vai precisar pra um chefe que vai ter. Vou deixar essa aqui preparada que ela é mais forte. O que são essas máquinas, né? Acho que a pergunta mais importante é... O que é aquele chefe? Tá todo mundo com a vida ok. Não preciso me preocupar. Mais ou menos aqui. É bom ficar aqui atrás. Bem, se mexe. É aquilo. Vai ficar protegendo o rosto. Então... Sempre bom atiçar... Não fica. Fica aí. Fica por aí. Deixa que eu resolvo essa. Esse chefe aqui é fácil. Então dá pra resolver sozinho. Dá até pra sacanear ele. Isso aqui. Ah, não atinge. Pena. Opa. Se eu tivesse com isso aqui em mãos. Opa. Bom. Aí. Tá. Deixa eu trocar só pra... Isso. Dá uns tirinhos. Isso. Ah, tá. Protegeu de novo. Recarrega. Essa armada aqui é forte. Chega aqui. Se esconde aqui atrás e... Isso. Isso. Tá. Isso aqui... Pelo que eu vi, eles não causam dano. Eles são mais pra... Poder atrapalhar mesmo. Eita. Se eu conseguisse acertar ali. Vem cá. Isso. Isso. Recarrega. Fica aí. Vem cá. Tira a mão. Tá bom. Aí. Putz, agora me acertou. Tá. Se esconde aqui atrás. Não... Isso daí não vai matar ele. Dá pra você ficar num lugar onde você não vai ser atingido, ô Josh. Mania de ficar na frente. Tá. Deixa eu ver o quanto de dano ele tomou. É. Desse daqui vai ser bom um kit médico. Mano, não precisa me preocupar com isso agora, não. Vem cá. Mas o problema... Deixa eu procurar... E... Eu deixar... Ah, você tava descarregado? Putz. Um... Dois... Três... Ah, já foi. É bem fácil. Tá todo mundo ok. Ótimo. Depois que se aprende a derrotar isso daqui... Bom, tem uma alavanca aqui. Só que... Precisamos achar algo para ativar o mecanismo. E... Deixa eu só trocar de arma que eu não vou mais precisar dessa. E algo interessante é... Tem algumas conquistas agora que eu lembrei vendo aqui o taco. Que é você derrotar... Se não me engano são 50 monstros. Só na base do taco. Chegar e... Dar uma tacada neles. Dá para fazer isso. Só que eu não vou fazer não. Tá, aqui... Vamos colocar as estátuas. É triste que eles... Não. É triste que eles... Não utilizaram... Mecânica ótima que eles podiam ter criado. É isso aqui. Essa mecânica de as estátuas terem alguma coisa. Bom, vamos lá. Legal que ele tá entrando sozinho. Cadê o Josh? É, tá comigo pelo menos. Bom, e aqui... Foi onde... Eu tive problemas com o vídeo. Mas eu ganhei uma conquista, então... É bom a gente vir aqui. A gente vai escutar os monstros. Prepara, joga isso aqui. Tem até uma granada aqui. Caso você queira. E a gente derrota os três de uma vez só. E aí você ganha a conquista. Que... Essa conquista é para isso mesmo. Para você conseguir derrotar os três... Com uma granada de luz. Tanto que o jogo até te dá uma granada de luz para isso. Tá. Aqui tem... Descarrega a munição, não. Tá. Para a semi-automática. Agora eles vão ficar dando bastante coisa para a semi-automática. Tem alguma coisa? Não tem nada aqui para nós aqui. Tá. Não tem nada aqui para a gente. Eu tô com... Ah, ele tá com o HP ferrado. Porque o idiota aqui... Resolveu encarar os bichos. Uau. Estou pronto para rockar. Não fala isso. Não fala isso. Você não é que nem ele. Você não é que nem o Kenny. Então... Só não. Tá. Aqui... Não tem nada para nós aqui. Hum... Ah, tá. Aqui é a jaula onde a gente tava preso. Aqui é onde o Kenny tava. Sai, Josh. Que isso? Amizade. Me prendendo ali na... Na cela aqui. Tá. Vamos prosseguir pra cá. Nessa porta daqui é onde a gente vai prosseguir. A partir daqui eu não sei mais nada. A primeira gravação foi até aqui. Passou daqui... Já não sei mais nada. Tudo novidade pra mim de novo. Tá. Tem esse CD aqui. Aonde? Se tu sabe, mostra aí, pô. Tu não é o bonzão? Tu é o bonzão. Tá bem aí, cara? Não tem mais nada de interessante. Tem duas portas. O problema é que não tem mapa. Tem três portas? Ah, tá. Essa daí tá trancada. Então tem duas portas. Ah, tá. Eu já ia entrar na porta porque fez o barulho. Tá. Tem um kit de primeiros socorros. A alavanca tá aqui. Não tem mais nada. Que que é isso aqui? Tem umas balinhas. Mas... Ah, você teria realmente que estar desesperado pra reverter o quê? Pra ser treveiro a dormir aí, hein? É, então, né? Uau, não quero nem pensar que... Pra que que eram essas correntes? Então... Ah, eu queria ver a água ali. Provavelmente ele ia falar que tem dengue. Tá, nem tanto. Mas... Uma água parada assim... Não é muito segura, não. A porta tá trancada... Hum... Tá. Hum... Tem nada pra cá, então. A gente... Oh, dá pra parar de gritar, hein? A gente já tem a alavanca. Então vai ser o suficiente pra gente conseguir voltar lá. Eu espero que não tenha mais monstres. Mas... É, parece que não tem. É... Pelo jeito não tem mais, não. Ótimo. Que se tivesse, eu não ia gastar outra granada de luz. Mas tá aí. Quem quiser essa conquista... Fica essa dica. É só você usar a granada de luz que o próprio jogo também dá. Então você não vai desperdiçar. Eu ainda tô com uma granada de luz aqui. E aí você consegue vencer eles com facilidade. Licencinha, pisei na tua mão. Tá, aqui. Vamos usar essa alavanca. Hum... Sabia que tinha alguma coisa nessa porta. A medicina tá aqui bem feita. A gente literalmente abriu as portas pra um maluco entrar. Isso vai dar um problema. Tô até vendo. Se a Shannon estiver aqui, ela sabe o que fazer. Relaxa. Ah, eu não preciso dizer o que que tem que fazer não. Eu já sei o que que a gente tem que fazer. Ah, eu espero que não tenha chefe. Tá, vamos lá. Eu vou ficar perto da porta. Porque se tiver alguma coisa pra atacar ali... Aí volta. Tá, vamos lá. Eu vou ficar perto da porta. Porque se tiver alguma coisa pra atacar ali... Aí volta. Aí... O IJH tá pra cima. Tchau. 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 O que está todo mundo indo aí? Espera, aqui virou o hub? Really? E aqui? Parece a maleta do professor. Legal. Kits de munição, kits de primeiro-socorro. Perfeito. Não há nada para nós aqui. Tá bom. Eu acho que aqui deve ser o final. Não há nada para nós aqui. Eu estou muito achando que aqui é o final. Tá. Vamos lá, entrega. Você vai entregar? Dá para você entregar as coisas? Vou lá para o lado do lado do lado. Ah, tá. Esqueci como é que usa o jogo. Tá. Ok, eu estou com você. Vem comigo. Isso daí é assunto para homem, então... Preciso de você. George, sentido ofendido. Não há qualquer lugar. Tá, deixa eu ver qual arma que eu vou te dar. Tá, você fica com essa daqui. Descarrega ela. E agora... Não. Eu removi a lanterna. Eu sou burro, o quê? Lá vai eu colocar a lanterna de novo. Tá, coloca aqui. Carrega. Perfeito. Vai para você. Eu acho que você não vai precisar disso daqui. Mas tá bom. Vamos recarregar. Só para caso você precise. Toma. E no pior dos piores. Toma isso daqui. Está aí para você. Queria saber como é que recarrega isso aqui. Seria útil. E só por via das dúvidas. Vamos salvar aqui. E eu vou finalizar... Não, brincadeira. Vamos seguir para cá. Leonard. Me desculpe. Eu quase encontrei a fórmula. Eu quase não... Eita, Priula. É chefe. Eita. Eita, que é chefe. Ai, agora. Eu não sei o que fazer. Tentando mudar de arma. Deixa eu mudar de arma. Sai, 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 sai. Ai. O que é que só eu estou aqui nessa batalha? O que é que é para eu fazer aqui? Fica a pergunta. E por que você não vem comigo? Fica a pergunta. Por que eu? Eita. Tá. Vamos tentar... Vamos tentar atirar nele. Acho que aqui onde tem luz não vai acontecer nada. Pelo menos eu acho. Eu vou voltar no save. Fazer ele voltar à vida. Só preciso... Eita. Eita, que está envenenando. Só quero entender como é que funciona isso aqui. Tá, entendi. Tá, entendi. Ele tem mais alguns pontos ali. Ótimo. Isso. Recarrega na escuridão. Perfeito. Perfeito. Tá, mirou. Atirou. Atira. Ótimo. Mais um galho que se foi. Hum, interessante. Tem mais um lado. Mira, quantos galhos esses caras tem? Tá, entendi. É óbvio que eu vou voltar no save. Vamos lá. Vou precisar da tua ajuda agora. Vai ser complicado. Tá, a gente já viu isso. Eita, sai, 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 sai. Eu acho que seria até bom não levar ninguém aqui. Levando alguém daria problema pra mim. Vem pra cá. Tá, não foi atingido. Ótimo. Aqui. Eita, isso é hora de recarregar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Isso. Boa, ele me ajudou. Esse lado daqui. Eita. Tá, ele tá bastante ferido. Vamos usar esse aqui. Eita. Tá pra cá. Vem pra esse canto daqui. Isso. Isso, boa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Segura. Eita. Por que a gente ficou parado mesmo? Dois idiotas. Tá, tem que ver onde é que vai... Acontecer a próxima. Eita que eu... Tá, fica aqui que eu tenho que achar... Esse daqui. Ah, vamos pra cá. Não tem como eu chegar desse lado. Ah, vamos atravessar aqui por esse canto, então. Tá. Não tem como passar. Não tem como passar pra ali. Não sei o que... Não tem como passar. Não faz sentido. Como é que eu vou mirar ali do outro lado, a não ser que... Não sei o que... É que ele atinge? Não, ele não atinge. Não fica parado assim. Não tem como passar. Ah, eu esqueci, você não corre. Tá, não vai conseguir atingir assim. Se eu chegue aqui, não vai adiantar. Tá, isso aqui é mais pra teste mesmo, pra ver como que eu posso fazer. Vai ser uma batalha intensa. Bom, eu acho melhor a gente fazer isso no próximo vídeo. E muito provavelmente eu vou sofrer bastante até entender o que tem que fazer. Mas eu acho que eu já entendi. Eu acho que eu já entendi como é que funciona. E no próximo vídeo a gente vai fazer isso, que aí é mais garantido. O bom é que eu já peguei a bolsa dele aqui, que tinha um pouquinho de munição, ajudaria pra caramba. Vai ajudar pra caramba. Tem um pouco aqui, mas... Nha. Isso também tem o quê? Umas pistolas, algumas coisas assim, mas... Tranquilo. Dá pra fazer bastante coisa. Fazer bastante estrago. E no próximo vídeo a gente continua. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal principal. O link tá aí na descrição, caso queiram conferir. E também de passar nos outros dias pra ver os vídeos dos outros membros aqui da Elite Clássicos. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Estamos bem próximos do final do jogo. Espero que vocês estejam animados, tanto quanto eu estou. E até o próximo vídeo.